MÚSICA Essas são as palavras de Indubissar, mestre Escrivão Filho da cidade de Eridu No sétimo ano após a grande destruição Vindo lá dos lados do sul Um rodamunho de estranha luz neon Brilhante luz intensa não fazia nenhum som E então no mesmo instante a luz sumiu e eram dois Gigantes tão divinos que eu me atirei ao chão Homem não tema pelo que virá depois Quem te chama é Henrique o grande Deus Quem te chama é Henrique o grande Deus Quando a vida voltou de seu sono profundo E chamava a voz mais profunda do mundo Muito embora eu pudesse ouvir, não podia ver Quem chamava por mim De onde vinha a voz E então eu disse Estou aqui Estou aqui Registre a verdade Registre a verdade Sobre a grande calamidade Pois muito tenho sofrido junto a humanidade Desde que o vento maligno arrasou Desde que o vento maligno arrasou Cidade após cidade Coma desse pão, beba dessa água Irão te sustentar durante toda a jornada Com esse estilo anote cada palavra Não perca nem altere nada Música Muito antes do primeiro ser humano Comer uma maçã e conhecer o seu sabor Chegou na terra o primeiro ser vindo do céu Oriundo de um planeta exterior Onde a vida corria perigo Devido a progressiva extinção dos seus vulcões Abrindo a fenda na atmosfera Que ameaçava a vida dizimando as plantações Assim o povo não vai aguentar Alguma coisa vai ter que mudar Assim o povo não vai aguentar Chega Mil tentativas foram feitas sem sucesso E a fenda num abscesso Aumentava sem parar Só uma ideia não fora testada Um raro metal dobrado Feito em pó lançado ao ar E nisso a fome aumentando O clamor do povo chegando ao ponto de estourar Assim a gente não vai aguentar Alguma coisa vai ter que mudar Assim a gente não vai aguentar Chega Aumentava sem ser vindo 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 O filho mais velho de Anu Abandonou o Nibiru Pra nunca mais voltar E a viagem foi longa Aumentava sem ser vindo 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 O segundo dia Puderam enfim descansar A obra estava completa Pure do seu novo lar E ajesco Ajesco E ajesco Ajesco É a mandar procurar As entrenhas de ouro de Tiamat Iniciou-se a missão Na porção de terra em forma de coração Estavam embaixo do chão Os feios dourados pra mineração Ouro, ouro, muito ouro Das minas de Aviso Ouro, ouro, muito ouro Éa estava feliz Salvou seu planeta natal por um triz Mas sua alegria logo surgiu Quando chegou seu meio irmão Enlil Cheguei aqui pra comandar Eu nasci pra liderar O controle do planeta é meu O príncipe herdeiro do trono sou eu O comando da missão é meu E lembre que o filho mais velho sou eu O rei ano decidiu O rei ano decidiu A sorte que cabia a cada um O mando ficou com o Enlil Éa tornou-se em que do Aviso A sorte assim decidiu O rei ano senhor de Nibiru Ouro, 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 muito ouro Das minas de Aviso Ouro, ouro, muito ouro Para a glória de Anu Ouro, ouro, muito ouro Das minas de Aviso Ouro, ouro, muito ouro Para salvar Nibiru Laborar Sem cessar O tempo não passa debaixo da terra Chegará Descansar A vida é severa debaixo da terra Isso não é certo Isso não é certo Isso não é certo Não é certo Eu já sei Encontrei a solução Vamos criar um ser A nossa imagem em perfeição É isso Encontrei a solução Criar um ser vivo Um ser primitivo Para o labor, pra missão Para a mineração Para a rebelião Pra nos livrar da certidão É isso Encontrei a solução Vamos criar um mestiço Um filho postiço Para o labor, pra missão Para a mineração Para a rebelião Para a rebelião Para nos livrar da certidão Isso não é solução Isso é um crime contra a criação Não está vendo que vai dar problema Interferir assim no ecossistema Criar um terráqueo e um mestiço Isso é sério ou quer mostrar serviço Mantenha o foco Faça-me um favor E não me venha bancar O Deus criador Atenção heróis do lado de lá Está autorizado o experimento de E.A. Mandem mais ouro Custiu que custar A missão deve continuar Nima, irmã de Enki Seu filho, ninja e sida Três mestres sabientes Vão mesclar os grãos da vida Quem sabe se usarmos Uma matriz de barro Da carne deste ordem Não um cristal de Nibiru E então pra compensar-nos O ventre que nutrilou Não pode ser terra Aquilo que era aqui Ser de Nibiru E então pra compensar-nos Uma matriz de barro Semente misturada Do antigo primata Com a raça avançada No ventre de Nibiru Primeiro a ser gerado Chamado de Adão O de pele avermelhada Hoje uma chama de esperança Se acendeu pra nossa gente Se acendeu pra nossa gente Com uma promessa Sorridente de uma nova estação A boa nova que chegou Foi como em que prometeu Já não precisaremos Buscar para o chão Existe um pequeno imprevisto Que gerou um problema urgente Já não precisaremos Já não podemos mais usar Terraguias como ventre criador Nem mesmo uma frota Com mulheres de Nibiru É coerente Pois essa experiência Pois essa experiência Só lhes proporcionaria Perda e dor Que vi nos olhos de Nibiru Assim que o menino nasceu Encheu meu velho coração De temor Enquanto dava de mamar O seu olhar cruzou o meu E tudo o que eu vi ali Era amor Não há com o que se preocupar Façamos uma fêmea também E deixe que os dois Se conheçam bem Com a essência de mimar Faremos uma fêmea assim E logo irão povoar o Edim Te amar Mas o que é que está acontecendo aqui? Será que alguém pode me dar uma explicação? O que é que vocês dois estão fazendo? Como podem ser tão tolos Um inconsequente Em que ninjecida e Nibiru Deram mais da nossa essência Agora essas criaturas Já conseguem procriar Eu não quero a sua presença Infestando e consumindo Todo o meu belo jardim Essa é a minha sentença Saiam já da vizinhança Vão-se embora do Edim O que é que está acontecendo? O casamento de Marduk Sarpani Chocou a corte real de Nibiru Como é que pode um herdeiro A era dos gigantes A era dos gigantes Jovens semideuses arrogantes A era dos gigantes Cacabael Cacabael Turel Romiel Azazel Araquel Gael Azazael Azaziel Azaziel A era dos gigantes Exigem terras pra repouso Enki E uma esposa humana pra cada um A era dos gigantes A era dos gigantes São os sinais Tempo ruim Tempo ruim No céu e aqui é perto o fim Se Nibiru Se Nibiru Irá passar A água leva o que sobrar Feliz ao ser humano Libertino Junto com o seu planeta É o destino Emki Filho de Anu Filho de Anu Eu sou Galzo Mensageiro Do Criador Ouça Com muita atenção A proclamação Pra acabar Com a sua dor Eis aqui os planos Para construir a arca Cuide para que nenhum espécie Então se perca Põe teu fim Humanos E o sutra Na tarefa Lembre-se Você não pode Quebrar sua promessa Desperte Eu sou Galzão E O Obrigada Ali bel volve Ouça Uma Eu sou Bill Bom E M Keror Você corta Ouça allocation Se inscreva no canal. 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 Eis aqui um marco pra comemorar. A difícil arte de recomeçar. O reino está de volta. Se inscreva no canal. A próxima. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Veja, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu não posso, Se inscreva no canal. 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 É o fim, sempre começa assim, se alguém diz quero isso só pra mim É o fim, sempre termina assim, se outro diz só por cima de mim Não vejo outra saída, por mais que me inspire temor Para salvar nossas vidas, usemos as armas de horror Sei que elas são proibidas, mas usemos as armas de horror Não vejo outra saída, usemos as armas de horror Marduk deve morrer, que eu seja o calcinador Marduk irá perecer, serei o aniquilador Ele, o filho de Anu, eu sou o Gauss, o mensageiro do criado Ouça, com muita atenção, chegou o tempo de sangue e de módulo Escolha o homem justo para preservar a raça Mande-o para a terra mais distante que conheça Será o pai de muitos, a esperança na desgraça Cuide desse homem pra que nada lhe aconteça É o fim Mande-o para a terra mais distante que conheça Se inscreva no canal. A natureza do tempo é circular. Tudo tende a acontecer sempre e de novo. Devo contar a história do meu povo para que meus filhos possam continuar. Devo contar a história do meu povo para que meus filhos possam continuar. Devo contar a história do meu povo para que meus filhos possam continuar. Devo contar a história do meu povo para que meus filhos possam continuar. Devo contar a história do meu povo para que meus filhos possam continuar. Devo contar a história do meu povo para que meus filhos possam continuar.